Olá, tudo certo? Fiquem ligados, o programa está cheio de novidades para vocês. Hoje vamos falar sobre as eleições para comissões e colegiadas do campus. O IFRS tem um novo curso de mestrado profissional. E também vamos falar sobre as modificações no estacionamento do campus. Ainda dá tempo de se candidatar para as comissões e colegiados do campus. As inscrições foram prorrogadas até dia 12 de agosto. Alunos e servidores podem participar. Para saber mais, acesse o link que está na descrição do vídeo ou o site do campus. Participe das decisões institucionais da nossa comunidade acadêmica. O IFRS tem um novo mestrado em Educação, Profissional e Tecnológica. A coordenação é do IF do Espírito Santo e o IFRS é um dos polos do curso que é semipresencial. São 400 vagas para os servidores dos IFs e público em geral. O curso inicia no primeiro semestre de 2017. A gente avisa quando abrir as inscrições. Atenção! O acesso ao estacionamento do campus vai mudar a partir do dia 5 de setembro. Será necessário o uso de um adesivo de identificação no veículo. Para isso, basta fazer um cadastro rápido na recepção do campus e receber um celular. A regra vale para alunos e servidores. Quer apresentar o Alá Minuta com a gente? Basta participar do apresentador por um dia. Para isso, é só clicar no link que está na descrição do vídeo. Termina aqui mais um Alá Minuta News. Curta esse vídeo, compartilhe e nos siga nas redes sociais. Até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!